A nomeação da nova secretária da STTU, Daliana Bandeira, movimentou o plenário da Câmara Municipal durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 5 de outubro. Vários vereadores parabenizaram a secretária e falaram sobre as possíveis dificuldades que ela irá enfrentar. Pessoa de alta competência, pessoa que tem um conhecimento pleno de transporte, está substituindo Paulo César. Eu só quero desejar a ela sorte, felicidade e procure atender as demandas que a sociedade está precisando. Daliana Bandeira é muito qualificado, é uma pessoa que tem uma formação acadêmica indiscutivelmente, que vai poder ocupar esse carro com muita segurança. Como acertar a decisão, já que o prefeito privilegiou uma pessoa com perfil técnico. A STTU é uma secretaria muito complexa, que tem muitas dificuldades e é necessário uma pessoa que tenha domínio do tema transporte público e tenha condições de retirar a licitação do papel. Acho que esse é o grande desafio da nova secretária. Eu quero que deseje a sorte da Daliana, deseje a sorte da gestão dela e que ela consiga colocar essa licitação fora do papel e que venha trazer benefícios para a sociedade. A ordem do dia foi aberta com aprovação em regime de urgência do projeto da vereadora Camila Araújo, que reconhece como patrimônio cultural e material de Natal o evento Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é o maior evento gospel que acontece no âmbito internacional. São várias igrejas, uma organização interdenominacional, que se reúne todos os anos para proclamar o nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel. E aqui em Natal ela ainda não tinha esse reconhecimento como patrimônio cultural, mas ocorre a Marcha para Jesus desde o ano de 1993, quando teve a primeira edição no Brasil. E aqui em Natal ocorre há mais de dez anos. Então a justa homenagem, um justo reconhecimento a esse segmento evangélico. A votação da matéria foi acompanhada por representantes do segmento evangélico. O coordenador geral do evento falou sobre a importância do resultado. A gente vê isso como um grande sinal de Deus, um grande reconhecimento daquilo que é a cultura gospel, que a gente tem lutado em todo o país para que seja aprovado, até porque o segmento evangélico é um segmento muito grande no nosso país. Também foi aprovado em regime de urgência um projeto do vereador Aldo Clemente. O texto trata sobre alteração no protocolo de vacinação contra a Covid-19 no caso de recusa da marca do imunizante. A obrigatoriedade de você chegar na fila de vacinação e tomar o imunizante que vai estar disponível. Não pode se escolher imunizante contra a Covid-19 ou contra qualquer outro vírus que venha a acontecer aqui em Natal. A matéria do vereador Robério Paulino que concede o passe livre no transporte coletivo aos agentes de segurança, escolta e vigilância penitenciária que obteve o parecer contrário da Comissão de Justiça foi amplamente discutido. Ao final, os parlamentares mantiveram o parecer da Comissão. O parecer foi mantido com o argumento de que vereador não pode criar gastos, né? E essa lei, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, já caiu. Isso tem que mudar aqui na Câmara Municipal. A Constituição de Justiça apontou a ilegalidade da matéria. Já visto que a cara tem visto a iniciativa. Só o chefe do executivo de voto propôs exenção de tarifa no transporte público. Além do mais, a gente precisa entender que várias e várias pessoas em Natal estão sem emprego, precisando pagar um transporte e não tem como. Pessoas que ganham um salário, salário e meio aí no sufoco. E como é que nós vamos dar uma isenção a uma categoria de segurança? Não tem como.